Fala meu aluno, minha aluna, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a correção do Kiss que eu sempre coloco todo sábado lá no Instagram, tá? O Kiss de hoje é sobre Mediopotâmia, né? É uma aula que eu já dei aqui no YouTube, já dei no WigTV Então se você tá me vendo pelo YouTube, segue lá no Instagram, tá? O arroba prof.tainá E se você estiver vendo pelo WigTV, se inscreve no meu canal que isso me ajuda muito, tá? E eu sou muito grata pelas todas as inscrições de vocês Mas vamos às perguntas A primeira pergunta é A Mesopotâmia era? Letra A Uma cidade-estado Letra B Um país Letra C Uma vegetação Ou letra D Uma região Bem, gente, como eu falei na aula sobre Mesopotâmia A Mesopotâmia era uma região Assim como nós temos a região amazônica Que pertence a várias entidades governamentais Vários estados, né? Nós tínhamos a Mesopotâmia Que na época nem tinha uma organização estatal como hoje Mas enfim, era uma região, tá? Não era um país, não era uma vegetação Próxima pergunta Quais povos habitavam essa área? No caso, a área da Mesopotâmia Os povos eram os A Assírios, Babilônios e Sumérios B Assírios, Egípcios e Sumérios C Assírios, Babilônios e Judeus Ou letra D Assírios, Egípcios e Amorítas Bom, nesse caso Os povos que habitavam a Mesopotâmia Eram os Assírios, Babilônios e Sumérios Até um professor aqui do YouTube Aconselho você lembrar do freio ABS Assírios, Babilônios e Sumérios Assim fica mais fácil de lembrar, né? A próxima pergunta é Estou dando uma olhada aqui no computador, tá? A Mesopotâmia é conhecida por estar entre dois rios São eles Gente, eu sei que algumas pessoas erraram essa questão Mas essa é uma das questões mais básicas Mais elementares Sobre Mesopotâmia Até porque Mesopotâmia É uma palavra que significa Entre dois rios, né? Meso, né? Meio E esses dois rios são os rios Tigre e Eufrates Então Até quem tem dificuldade na história Costuma lembrar disso, né? Porque é tão martelado na cabeça das crianças, né? Lá na quinta série, sexta série, né? Que hoje em dia é o sexto ano Sétimo ano Que, enfim São os rios Tigre e Eufrates Próxima pergunta Qual o código de conduta É considerado o primeiro da história? Quando a gente fala de código de conduta A gente está falando o quê? De regras morais De lei, né? Hoje em dia nós temos a Constituição Federal Que é a nossa lei máxima E temos outras leis menores, né? Que estão abaixo da Constituição Federal Como o código civil Código penal Leis extraordinárias, enfim E até hoje pesquisado O código de leis, né? Mais antigo que existe É o código de Amorabi, né? Letra C Então quem marcou o código de Amorabi Acertou Vamos à próxima pergunta Qual o povo instituiu As condutas do código de Amorabi? Bom, na verdade nem foi o povo, né? Foi uma pessoa só, né? O rei Mas o código de Amorabi Ele é um código Babilônio Porque na Babilônia Eles tinham, né? Suas leis E precisavam E precisavam De algo fixo Para Ninguém dizer que não conhece, né? Então eles talharam lá em pedra Todas as leis referentes A organização estatal Aos poderes do rei E Provavelmente você já deve ter ouvido Falar na lei de Italião, né? Olho por olho Dente por dente É, gente É dessa época aí, né? Do código de Amorabi Pregava-se que Se você sofreu Uma ofensa Você tem direito A responder Na mesma proporção De igual maneira, né? Claro que hoje em dia Isso é visto como Algo, né? Bárbaro Algo Enfim Mas naquela época Era normal E tem gente que acha normal Até hoje, né? Então, né? A lei de Italião, né? Ela veio daí Do código de Amorabi Próxima pergunta é A escrita mais antiga É a de vinda de qual povo? Então, gente Durante a pré-história Nós tivemos vários avanços Tecnológicos Vários tipos de, né? Avanços urbanos Mas ainda não existia escrita Por isso que é chamado De pré-história A partir do momento Que já começa A ter algum tipo de escrita Nós chamamos de história, né? O primeiro período Que a gente chama É a Antiguidade Tema dessa aula E os escritos Mais antigos Eles são do povo A Judeu B Babilônio C Assírio Ou D Sumério Sim, gente É do povo sumério, né? A famosa escrita cuneiforme Então Se você quiser Joga aí no Google Você vai ver imagens De como era essa escrita É muito interessante E tal Eles criaram O sistema dele de escrita Outros povos Posteriormente Também criaram Os seus E aos poucos Foram se fundindo Até chegar O alfabeto Que a gente tem Hoje em dia, tá? E é importante lembrar Que não existe só O alfabeto Que a gente conhece O nosso alfabeto A, B, C, D Existe outro tipo De alfabeto Como por exemplo Lá das sociedades Do Oriente Extremo Os chineses O mandarim Tudo mais Enfim Os sumérios Que digamos Sejam considerados Os pais da escrita A próxima pergunta Agora é sobre História da China Como vocês viram Nos vídeos anteriores Foi dividido Em História da China Parte 1 Que é a Antiguidade História da China Parte 2 Que é como se fosse Da Idade Média Para frente, tá? Então Se vocês não viram Assista Até porque História da China É muito legal, tá? Eu acho que tem muita coisa Aí para ser explorada Que nós aqui do Ocidente Ainda não conhecemos Mas vamos ao quis, né? A pergunta sobre História da China É A primeira dinastia chinesa Considerada mítica Entre os historiadores É A A, Dinastia Han B, Dinastia Xia C, Dinastia Ming Ou D, Dinastia Xin Então, gente Existe, né? Lendas sobre uma Suposta dinastia Que teria sido A primeira dinastia Que a gente nem sabe Se existiu mesmo, tá? Não tem resquícios Arqueológicos Que comprovem isso Mas Essa seria A letra B, Dinastia Xia Então quem marcou Dinastia Xia Acertou Próxima pergunta Qual foi O primeiro sistema Filosófico Instituído Na China Antiga? Então, gente Os primeiros Resquícios De civilidade De organização Social Podem ser vistos Através de códigos Como o código De Hammurabi Que eu falei Anteriormente Leis Que aquele grupo Social Institui Para poder viver Sem se matar Só que Alguns grupos Vão além Eles não só Criam essas leis Eles criam religiões Eles criam filosofias Coisas assim Mais profundas Do que a mera Lei superficial Então, na China Antiga O primeiro sistema Filosófico É A O Budismo B O Zoroastrismo C O Cristianismo Ou D O Confucionismo Quem marcou O Confucionismo Letra D Acertou Próxima pergunta Os registros Históricos Da China Antiga Foram descobertos Em A Ossos oraculares B Pergaminhos C Tábulas e pedras Ou D Pinturas rupestres Quem marcou A Ossos oraculares Acertou Esses são Um dos resquícios Arqueológicos Mais antigos Encontrados Na área Onde hoje Nós conhecemos Como China A China continental No caso Próxima pergunta A muralha da China E os guerreiros De Terra Cota São importantes Construções Na China Antiga Foram construídos Durante Qual Dinastia Então Gente Uma Super Mega Importante Dinastia Que é a Resposta Dessa Pergunta Foi a Dinastia Xin Até daí Que vem o nome China E Foram construídos Esses guerreiros De Terra Cota Para homenagear Soldados Que participaram De batalhas No passado E construído Também a Muralha Para proteger De invasões Eu acredito Que nessa época Quando a muralha Foi construída O foco principal Era esse mesmo Proteger de invasões Mas A muralha da China Hoje é considerada Um patrimônio histórico É uma construção Super antiga Ela não foi construída Do dia para a noite É claro Ela foi construída Durante séculos Então não foi só A dinastia Xin Que construiu A casa de Dinastia que ia chegando E aumentando um pouquinho Da muralha Mas a dinastia Xin Foi a que Deu o pontapé inicial Nessa obra Agora Para finalizar O nosso quiz Ainda focado Na parte antiga O próximo Vai ser sobre Outras eras A última pergunta É O primeiro contato Da China Com o ocidente Ocorreu durante Qual dinastia? Bom Durante esses vídeos De história da China Eu não falei Sobre todas As dinastias Eu falei Sobre as principais E essas dinastias Ficaram muito tempo No poder Muitas ficaram Coisas de 100 200 anos Sempre passando Poder de pai Para filho No caso A primeira dinastia Que teve um contato Com o ocidente Ou seja Um contato Com não asiáticos Foi a Dinastia Han A dinastia Han Foi muito importante Porque durante O período Que elas Teve no poder Houve um avanço Muito grande De trabalho intelectual De prosperidade Para o povo chinês Então O primeiro contato Da China Com o ocidente Foi durante A dinastia Han Bem gente Espero que tenham gostado Do Kiss Se você estiver vendo Pelo IGTV Me segue no Instagram Se inscreve no canal Se você estiver vendo Pelo canal Segue lá O meu Instagram Dá aquele apoio Aqueles likes Porque isso é muito importante Talvez você não tenha noção De quanto A sua participação É importante Mas é por isso Que eu estou sempre Convidando Espero que tenham gostado Do Kiss E todo sábado Vamos lá Fazer novas perguntinhas Que é muito legal Beijinho Tchau 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 Tchau